Haha, peguei um espertinho mais espertinho aí que quer aprender a utilizar os textos motivadores na redação sem perder pontos, não é isso? Então bora lá, vem comigo que eu odio me ensinar. Vamos lá, roda a vinheta. Meu Deus, qualquer dia eu vou ficar sem ar nesses chamados. Bora lá, pochinha! Fala, pochinhas! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse que é o canal recordista de notas acima de 900 na redação do Enem e que com certeza a sua vai fazer parte da estatística desse ano. Mas pra isso acontecer, precisa se inscrever no canal porque acontece uma magia quando você se inscreve, entendeu? Tem que apertar o botãozinho vermelho automaticamente. Você se torna um hashtag pochinha, tá? Não é coxinha de comida, é pochinha, um filho, aluno meu. E automaticamente também, garante aí no mínimo 900 anos porque é o que acontece nesse canal, uma magia, entendeu? Mas antes, não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas. Muito prazer, meu nome é Ana Luíza, mas você pode chamar de poxa, Lulu. Estudante de letras, desenvolvedora do método de modelos prontos de redação e uma grande avaliadora de redações, nota mil. Eu comecei o vídeo de hoje brincando, te chamando de espertinha, espertinha, mas na verdade não tem problema nenhum você utilizar os textos motivadores desde que faça isso da forma correta e exatamente o que eu vou te explicar na aula de hoje, tá? Até porque muita gente solta um caô todo ano, começa um burburinho. Ai, meu Deus, não pode mais. É mentira, você pode parafrasear os textos motivadores. Você pode se basear nos textos motivadores. O que você não pode é copiar os textos motivadores. Vamos entender então? Bom, a competência de número 2 da redação do Enem nos níveis mais elevados quando começa a abordar o uso do repertório sociocultural, ela exige três coisinhas, tá? Que você apresente pelo menos um repertório sociocultural na sua redação que seja ao mesmo tempo legitimado, pertinente ao tema e que tenha uso produtivo. Por que eu estou falando isso tudo? Você já vai entender. O primeiro requisito, que é a questão do repertório legitimado, que tem referência a essa questão dos textos motivadores. Por quê? O que é o repertório legitimado? É um repertório que tem respaldo nas áreas do conhecimento que são reconhecidas pela Banco do Enem. Por exemplo, uma citação, uma alusão histórica, uma música, um filme, uma série, um livro, Desanimado, Constituição, nós temos diversas opções. Mas que seja do seu conhecimento de mundo. Aqui que pega. Se é do seu conhecimento de mundo e você utiliza os textos motivadores, logo, não é mais então do seu conhecimento de mundo. Se está pegando o texto motivador, então é um repertório não legitimado. Mesmo que ele seja pertinente ao tema, mesmo que você apresente de forma produtiva, geralmente vai ser pertinente, obviamente, se você tirou do texto motivador. Mas o grande Q da questão é, o Enem exige que você apresente pelo menos um. Ou seja, já apresentou um com esses três requisitos? Sendo legitimado, pertinente ao tema e com o uso produtivo? Inclusive, eu sugiro que você separe esse para a sua introdução. Não tem problema nenhum você apresentar mais um repertório não legitimado. Você já matou esses três requisitos anteriormente. E é por isso que não tem problema apresentar paráfrases dos textos motivadores. Estamos ok quanto a isso? Quais são as possibilidades também de utilizar o texto motivador? Você pode utilizar os argumentos, pensar em argumentos, basear-se nos textos motivadores para pensar nas causas do problema do tema, causas e consequências. Mas a maioria das pessoas utiliza os textos para pensar em repertórios socioculturais. Por quê? Porque eu, particularmente, por exemplo, indico que você utilize um repertório na introdução e um em cada desenvolvimento. E quando o aluno, de fato, está se preparando para o Enem, ele passa a perceber que é muito mais complicado fazer um parágrafo inteiro sem repertório sociocultural. O repertório, ele é seu amigo na redação do Enem. Ele te auxilia. E, às vezes, num momento ali de nervosismo no dia da prova, ai, não consegui pensar em nenhum outro repertório, quero me basear no texto motivador? Não vai ter problema. Já utilizou na introdução, por exemplo, o legitimado, pertinente ao tema e com o uso produtivo? Perfeito. Utilizou outro no desenvolvimento, que você pensou para auxiliar o seu argumento? No segundo desenvolvimento, quero me basear no texto motivador, quero fazer uma paráfrase. Como que eu faço, poxa, Lulu? Eu posso? Pode. Como que você faz? O ideal é que você seja estratégico. E o que você tem que pensar? O Enem costuma trazer dados, pesquisas, gráficos. Então, se possível, interprete, por exemplo, um gráfico, extraia dali uma porcentagem. Fica bem legal, fica bem interessante. Suponhamos que tenha, em um dos textos motivadores, três em cada dez pessoas, tal, 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 tal. Aí o Enem traz algo referente ao tema. Você coloca 30%, é a mesma coisa, mas é com outras palavras. Não é isso? E é exatamente, que é a paráfrase. Paráfrase é você trazer a ideia com outras palavras. Só de não estar copiando, já está ok. Ah, e o Enem colocou 30%, fazem tal coisa. Eu coloco que 70% não fazem. Tudo vai depender de como você vai decorrer o seu texto. Tem que fazer sentido, obviamente. É trazer a ideia com outras palavras. Você pode fazer isso de pesquisas, pode fazer de dados, pode fazer extraindo, como eu disse, de um gráfico que o Enem aborda. Leia sempre também embaixo a fonte do gráfico. Geralmente tem alguma informação embaixo de uma charge, por exemplo, se eles colocarem nos textos motivadores. Tudo é super importante do texto motivador, do início ao fim. Ah, mas não quero tirar de nenhum dado. Posso parafrasear uma citação filosófica que eu achei nos textos motivadores? Ou só posso fazer se for um dado, se for uma pesquisa? Não, você pode se basear numa citação também. Você pode parafrasear. Geralmente eles vão trazer, se for uma citação, exatamente como as mesmas palavras do autor. E aí você faz a paráfrase. Você traz a ideia com as suas próprias palavras. E aí não vai precisar do uso de aspas, por exemplo. Se você não sabe parafrasear, fazer citação indireta, tem vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar aqui em cima, ou aqui, ou aqui embaixo na descrição para você aprender mais aprofundadamente sobre isso. Tá bom, Bochinha? Esse é um vídeo mais rápido mesmo, só para você ter essa manha, esse pulo do gato, essa estratégia como carta na manga. Lembrando sempre que você pode ter repertórios socioculturais coringas. São uns repertórios que servem para qualquer tema. Tenho muitos vídeos aqui no canal sobre isso. E não se esqueça de ler e analisar redações nota mil, porque você também, delas, vai sempre conseguir extrair repertórios para diversos temas. Inclusive, eu lancei um curso de análise e comparação de redações nota mil aqui no canal, o curso Redação Nota Mil. Eu recomendo fortemente que você tenha acesso a ele. Vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom, Bochinha? Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande beijo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que eu estou aqui para te ajudar. Um beijo e até semana que vem. Até a próxima aula.